Música Culinária rápida e prática com Lisandra Krauss Hoje com uma receita de dar água na boca, né Lisandra? Isso aí, uma receita maravilhosa Aproveitando o clima de mistura do programa, uma mistura ótima Café com chocolate Na verdade, um estrogonofe de café com chocolate Estrogonofe de café com chocolate Para tudo que você está fazendo, papel e caneta na mão E vamos aos ingredientes Uma lata de leite condensado Uma lata de creme de leite Duas xícaras de água Uma colher de café de margarina ou manteiga Duas colheres de sopa de amido de milho Três colheres de sopa de café solúvel E oito bombons Vamos começar, direto tudo na panela O leite condensado Agora vamos dissolver o amido de milho na água Agora o café Tudo na água fria Por último aí a colherinha de manteiga E agora mistura e direto para o fogo É rapidinho É só ele virar creme Ferver um pouquinho E aí já está Aí a gente já acrescenta o creme de leite Aí então quando ele já está creme Já ferveu Você pode olhar quando ele está fervendo já Aí nós desligamos E aí acrescentamos o creme de leite Bem misturado Só esperar esfriar Enquanto o nosso creme esfria Nós vamos picar os bombons então Só picar em quatro Então agora Nós colocamos os bombons Num refratário Ou até mesmo Eu trouxe aqui Numa taça Que daí serve individual Isso, já porções individuais Então agora com o nosso creme frio Como eu já falei Que é para não derreter os bombons Nós fizemos o sacrifício O cheirinho de café Olha a Elisandra É tentador O bom é que ele fica com o aroma do café O sabor Mas ele fica gostoso Ele não fica forte Maravilhosa receita então De estrogonofe de café com chocolate Mas você que perdeu Ou quer conferir outras receitas É só acessar o site do programa Algo Mais www.algomaistv.com E acessar a galeria de vídeos Da Elisandra Krauss Mas agora A Elisandra tem um convite especial Para fazer para você Se você quer aprender Essas e outras delícias Na área da confeitaria Da culinária vegetariana É só nos ligar Que nós oferecemos cursos O telefone é 8108-2508 Ou 3387-0325 Nós vamos ter um enorme prazer em recebê-los Não perca tempo então E ligue agora para a Elisandra Para você aprender As maravilhosas receitas Que só ela sabe fazer Até a próxima Tchau 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 Tchau